A Procuradora Regional Eleitoral Eunice Dantas já está com os áudios da conversa entre o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, e o dono da empresa Torre José Antônio Torres Neto. Nas escutas telefônicas, eles falam sobre o saque de 4 milhões de reais que teria sido feito na véspera das eleições de 2016. Hoje, a Procuradora informou à imprensa que ainda não analisou os áudios e que as informações sobre o assunto são preliminares. A Procuradora Eunice Dantas começa a coletiva a dizer que o caso de Edivaldo Nogueira é bem grave. Ela fala que mesmo sem ainda ter acessado as provas anexadas ao processo, pelo que foi dito na imprensa, a situação é complicada. Pelo que saiu na imprensa, a questão do auto-saque da empresa Torre, nas contas da empresa Torre, e o fato também da licitação anterior que havia para a coleta de litros ter sido revogada e feita uma licitação emergencial, que, por coincidência, foi ganhar a torre. E é bom que isso se esclareça rápido também, tanto para a população quanto para os investigados. A gente precisa concluir a investigação para dar à sociedade uma explicação do que nós estamos fazendo. A Procuradora reforça que as ações eleitorais que implicam numa cassação de mandato não podem mais acontecer porque os prazos já passaram. Os prazos das ações eleitorais já terminaram. Os processos que eu estou aqui comigo de cassação de registro são processos que foram ajuizados em primeiro grau, já foram julgados e agora estão no Tribunal Regional Eleitoral para análise de recurso. Agora, em relação ao candidato Edivaldo, não foi ajuizado qualquer ação eleitoral pedindo a cassação dele. As cópias das escutas telefônicas já estão de posse da Procuradoria. Eunice Dantas conta que, na esfera estadual, o processo está com a juíza Valéria Libório e que as provas foram compartilhadas com a Procuradoria Eleitoral. A situação mais comprometedora se trata de uma escuta telefônica entre o então candidato Edivaldo Nogueira e o proprietário da torre e um saque às vésperas da eleição no valor de 4 milhões de reais. A Procuradora Eunice Dantas anuncia que, no máximo em 15 dias, vai analisar os áudios da quebra de sigilo telefônico do prefeito Edivaldo Nogueira e do proprietário da empresa Torre, José Antônio Torres. Eunice Dantas esclarece de que vai se aprofundar nessa investigação porque ela vai tomar um rumo diferente. A Polícia Civil investigou fraude em licitação e também desvio de recurso público estadual. Já a Procuradoria Eleitoral vai verificar o crime de Caixa 2 nas eleições de 2016. A Procuradora explica que, se comprovado que houve o saque, ela precisa ainda identificar se houve também o uso desse dinheiro nas eleições. Diante disso, pode haver o arquivamento do processo ou ainda o indiciamento dos envolvidos. Pode não dar em nada, pode gerar apenas um arquivamento, pode gerar uma denúncia e no final da denúncia do ação penal não ser comprovado, pode a comprovação também. Essa é uma ação penal, a consequência é penal. É prisão, a suspensão de direitos políticos e todas as consequências de uma medida penal. Legenda por Sônia Ruberti